Baden apresenta pra vocês, gente, peças decorativas e muito úteis que você encontra aqui pro seu lavabo, pro seu banheiro. Olha só, gente, tem porta-sabonete, olha aqui, você pode colocar algodão, pode colocar cotonete. São lindos, tem a linha Zen também, gente, isso aqui é um lixinho, olha que coisa mais linda, maravilhoso, né? Aqui também tem lixinho. Olha, são várias combinações que você pode estar fazendo, inclusive pra presentear. Ah, eu mesma já ganhei um presente desse e adorei, sabe o que eu fiz? Vim buscar o resto, o conjunto todo. Gente, além dessa linha que você tá vendo, também tem a linha de poliéster, olha só, são bem coloridos, bem modernos também. São conjuntos maravilhosos da By Poly, lindos, gente, tem vermelho, tem marrom, roxo, vai combinar aí muito no seu banheiro. Tem até com detalhes aí especiais, olha que gracinha, gente. Agora tem mais, você também encontra a linha Acrílico, que também é maravilhosa, bem coloridos, bem finos também e bem modernos. E a linha Arte Poliéster, lembrando que na loja tem promoções até 30% pra você aproveitar, 30% de desconto. Endereço 1036 da Regente Feijó, é Baden pra você. Endereço 1036 da Regente Feijó, é Baden pra você.